porque hoje nós vamos falar da nova liderança nós vamos falar do plano de vingança da Alane nós vamos falar desse papo da Vanessa nós vamos falar de muita coisa, pô já são 10h13 e eu ainda tô no tá bom, desculpa, o Fernando é a nova líder como foi a prova na primeira etapa os participantes competiram entre si dentro de cada bateria, cada um deveria encontrar os ingredientes de um hot dog e montá-lo, quem montasse primeiro estaria na etapa final aí na última etapa era uma porta dos desesperados lá, com os três era uma prova de sorte no final das coisas então quem venceu, quem foi pra última fase foi a Vanessa a Fernanda e a Beatriz então a gente tinha 33% de chance de ser feliz e cara, nós que somos um povo já muito machucado, muito maltratado pelo destino, não é verdade? nós que dificilmente nos damos bem nós conseguimos deu tudo certo a Fernanda abriu a porta de número 4 e conquistou a liderança Lucas Pazen foi um momento de de catarse ela virou pra câmera da Globo sei lá, era 11h20 da noite ela virou pra câmera ao vivo da Globo e falou porra, caralho cara, aqui foi espetacular foi um dos melhores momentos da noite enquanto atrás a Beatriz decapitava a Vanessa né a Beatriz deu-lhe um safanão na Vanessa que foi um negócio impressionante também então a Fernanda que tava na reta eu acho que a Fernanda no paredão dificilmente ela escaparia de uma eliminação acho que ela teria boas chances a menos que ela fosse contra alguém diretamente ligado nesses últimos rolos aí com o o Davi né mas a Fernanda se livrou e aí ela fez o VIP que foi um VIP que deixou todo mundo maluco Pazen começaram a sair os nomes a gente falou assim o que que é isso porra o que que tá acontecendo quem são essas pessoas pra começo de conversa quem são essas pessoas mas daí foi o óbvio né o Rodriguinho e a Pitel e aí ela começou dela ligou o shuffle ligou o aleatório ali Giovanna Raquel Michel e Bin Laden o Davi já está no VIP por conta daquela prova do iFood que ele ganhou o que que o senhor achou dessa liderança da Fernanda meu querido Lucas Pazen bom é fiquei muito feliz com a liderança da Fernanda é a gente tava torcendo ali no no Twitter por isso é porque eu acho que essa liderança traz uma segurança pra Fernanda continuar jogando que é muito importante porque depois da briga que ela teve com a Lani ela ficou ali com os pensamentos de que ela poderia estar errada ficou se desculpando demais eu não tava feliz com esse arrependimento todo da Fernanda porque ela ficou com medo pensamentos intrusivos é muito, muito ela tava realmente com medo de estar jogando errado de ter desagradado ao público com as falas que ela fez o resto da casa conseguiu entrar muito bem na cabeça dela pra que ela se sentisse mal com a briga com a Lani e aí ela tava se segurando eu percebi que a Fernanda tava num modo desculpa não vou fazer mais me perdoem porque ela já tinha certeza que ela tava em risco e aí quando ela vem líder vem com poder ela vem grandona eu não sei se todo mundo percebeu mas quando ela saiu ela saiu com o braço aqui falando o shape o shape dela então assim ela já saiu ali provocativa e tava com vontade do embate e aí ela ganha força porque o que a gente quer a Fernanda a gente sabe que ela joga bem ela é estrategista ela tava ali entregando mas se ela não ganhasse essa liderança mesmo se fosse a Pidel que ganhasse ela ia se sentir muito em risco então a liderança vem pra colocar a Fernanda totalmente pro jogo e foi isso que a gente viu a autoestima dá uma melhorada ela ainda tá com muita dúvida mas ela ganhou 15 dias como o Rodriguinho falou e isso dá uma movimentada no jogo aí o VIP dela foi bastante comentado na noite o Pazinho porque por exemplo uma das primeiras reações que a gente viu todo mundo ficou surpreso porque ela escolheu o Michel o Michel ele tava embarcando muito ele tá tentando engatar uma narrativa e ele tá meio Carol Dickman das ideias ele quer usar o BBB pra poder conversar sobre assuntos importantes da sociedade ele tá lá meio que assim e isso tá muito a Lumena até brincou com ele ontem calma Lumena sei lá o que foi curioso aí o o Michel ele foi o cara que foi reclamar né da perna mole aquela história lá da Fernanda com a Alain fez uma conexão a respeito de gordofobia tentou embarcar de alguma maneira nisso e tal que a gente até conversou já ao longo da semana eu acho que a maneira como ele trata algumas coisas às vezes parece meio vazia que ele também foi lá tentar emplacar o lance do calabreso né sem saber mesmo com o Bin Laden depois se explicando melhor e tal ele continuou mantendo isso aí e aí eu acho que ele tava com um discurso muito pronto de que porra nós precisamos eliminar a Fernanda porque ela é a representação das coisas da sociedade e tal e tal e essa quando a Fernanda estendeu a mão pra ele eu senti que deu uma derrubada nele né a gente viu ele ficou chorando copiosamente ontem ele ficou conversando com a Raquel ele falou eu tô com medo de estar sendo enganado mas eu sinto que foi de coração depois eles conversaram nós vamos até desenvolver um pouco mais isso mas essa questão do Michel eu achei muito interessante porque ele a minha sensação ele aparece pouco ele é muito julgador ele tá sempre ali querendo né ser a régua moral de alguma coisa e tal e eu sinto que ele entrou com um plano muito pronto e que ele não tá sabendo improvisar que é um negócio fundamental no BBB por isso que ele sofreu ontem sim não eu vejo que o Michel ele circula muito por todos os grupos ele tenta ali de certa forma apoiar às vezes o camarote pra ver se ele ganha um apoio também dos camarotes se ele consegue se juntar eu acho que o Michel precisava ser amado o Chico Barney ele estava buscando ser amado boa e aí quando ele vem aí a Fernanda vem e derruba ele e entrega né você colocar alguém no VIP dentro do Big Brother é prova de amor então você ele se sentiu amado ali de uma forma que ele não esperava ele já tava com todo o discurso dele pronto ele não se encaixa diretamente em nenhum grupo tem ali as pessoas que ele circula e tal mas ele não se encaixa e de repente a Fernanda vai e abraça ele ali quebra ele porque a conversa que ela já tinha rolado com ele ali na festa já tinha baixado um pouco a bola dele em relação a ela mas ele ainda tinha argumentos né pra seguir naquele jogo dele de tipo vou levantar as minhas bandeiras vou falar o que eu penso e não vou me aliar exatamente a ninguém e aí quando a Fernanda dá uma prova de amor coloca ele no VIP dela coloca ele pra comer bem acolhe ele ele quebra totalmente quebrou o jogo e quebrou o enredo dele do que eu vou fazer não tô próximo de ninguém né o Pazinho o caso mítico tá falando aqui que o Michel foi desmontado pela Loba o pessoal tá chamando a Fernanda de Loba tá engraçado o Pazinho o pessoal tá pedindo pro senhor pedir